E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, hoje tem novidade de item grátis o dia inteiro, já postei vídeo pra vocês catar aí a picareta do Homem-Aranha também, um gesto, e agora liberou skin grátis pra gente pegar, tá? Tá na loja de item, já tá aqui na aba de notícia pra vocês aqui, pacote de tarefas grátis, tá? Libera o caos congelante, resgate o pacote de tarefas, circulos congelantes, tá? Gratuitamente e ganhe níveis de conta antes do dia 8 de agosto pra desbloquear recompensa, incluindo o traje desdemona, desamada, 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 eu falo tudo errado aí, tá? Tá aqui a notícia, se você ainda não entrou, é bem simples, tá? Você vai vir na loja de itens, tá? Eu tô pelo PC, eu vou deixar no link aí 3 links de resgate, tá? Para Epic Games Store, para PlayState Plus, tá? E para Microsoft, então você pode resgatar nos links que tá abaixo, se não aparecer pra você no jogo, tá? Não sei no qual você joga, na qual plataforma, você pode pegar ele por esses links que tá no comentário fixado, então tá aqui, oferta especial, tá? Tá aqui, pacote de tarefas, circuitos congelantes, então tá por zero, tá? Então você só clicar, segurar, carregando pedido, muito obrigado, já veio aí, tá? Tá aqui, itens adquiridos, você vai adquirir aí as tarefas, tá? Você clica em resgatar, tá? E agora vamos pra cá, novas tarefas, vou mostrar pra vocês, tá aqui, você ganha as recompensas. Pra você catar a skin, você vai ter que subir 50 níveis de conta, tá? E pra você fazer isso, é só você subir níveis do passe de batalha. Você tem até dia 8 de agosto, não tô enganado, pra você resgatar esse item aqui. 5 níveis, você cata a picareta. 10 níveis, você cata o envelopamento. 35 níveis, você cata a mochila. E 50 níveis, a skin. Então você não vai catar agora, tá? Só se você tiver começando aí o passe de batalha e você subir 50 níveis bem rápido. Então o nível de conta é o nível do passe de batalha. Pode ver que tô no 162, então cada vez que você subir um nível aqui, vai contar pra você catar a skin, beleza? Então é dessa maneira que você vai resgatar ela. Se caso não aparecer na loja de itens, como eu falei pra vocês, tem 3 links aí pra você resgatar a skin, tá? E eu queria pedir pra vocês o apoio na loja de itens, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, tá? Me apoia, tá moçada? Eu preciso muito da ajuda de vocês. Só pôr a tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. Só tem a agradecer a todo mundo que me apoia. Então dessa maneira você vai conseguir mais uma skin grátis. Tá bem top essa skin, gostei bastante dela. Você vai poder resgatar ela sem você subir aí os 50 níveis de conta. Se você pegar o pacote, pode ficar cegado. Se acabar a temporada, você pode pegar aí os níveis de conta na próxima temporada, tá? Você resgata a skin, beleza? Então esse daí foi um vídeo informativo pra você catar mais um item grátis. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus.